No Tag de Volta aí galera, vamos falar agora sobre as eleições do Conselho Deliberativo do Grêmio Encerrada hoje as eleições e já temos aí os resultados divulgados aí pelo Grêmio, isso mesmo Então os resultados foram os seguintes, foram oito chapas né, pra quem não sabe como funciona Eram oito chapas disputando aí para ver quem seriam os 150 novos membros do Conselho Deliberativo do Grêmio Dos 34.800 sócios que estavam aptos pra votar, apenas 12.904 participaram desta eleição né, do pleito deste sábado aí dia 24 Foram 915 pessoas que votaram lá presencialmente e 11.995 que votaram virtual né, pelo site Vamos trazer agora os números pra vocês Os números da votação então ficou da seguinte forma Chapa 1 do Derley, com 2.506 votos eles atingiram 19,42% dos votos Na chapa 2, a chapa do Romildo né, da atual gestão que é o Grêmio Amor Copero 834 votos atingiram 6,46% Chapa 3 do Grêmio Glorioso 771 votos, com 5,87% Chapa 4, pelo Grêmio e nada mais Atingiram aí 1.601 votos, com 12,41% Chapa 5, Grêmio é futebol, frente de oposição gremista Tiveram 462 votos, que deu 3,58% Depois a chapa 6, que é o Grêmio de todos, oposição de verdade Com 959 votos, 7,43% Chapa 7, futebol e torcida juntos, juntos com o Odorico, que é a do Odorico Romã Tiveram 2.967 votos, 22,99% E a chapa 8, que é o Grêmio com guerra, da chapa do Alberto Guerra Com 2.773 votos, com 21,49% Votos em branco foram 31, 0,24% Então as 3 chapas vencedoras aí, né Foi a chapa 1, que é a chapa do Derley, com 2.506 votos A chapa 7, que é a chapa do Odorico, né Futebol e torcida Que tiveram 2.967 E o Grêmio com guerra, que é a chapa número 8 Que tiveram aí 2.773 votos Com 21,49% Então, esse foi o resultado Essas 3 chapas foram as vencedoras Eram as 3 chapas favoritas Eram as 3 chapas que todos já estavam esperando que pudessem ganhar Então, tiveram suplentes também, né Pra entrar na bancada de conselheiros Foram... Entradas de 30 suplentes A chapa 1 teve 9 suplentes A chapa 2 conseguiu 11 Aí a chapa 8 conseguiu 10 suplentes aí Então, fechando o time de conselheiros do Grêmio Que são os suplentes, né Para conselheiros do Tricolor Beleza? Curizada! Então, com essa eleição, com esse resultado A gente tem 3 frentes aí, né Para candidato à presidência Vai sair entre 2 nomes O Dorico Romã Ou Alberto Guerra Vai ser Entre os dois Ah, mas e o Derley? Ele vai se candidatar? Cara, informações Que temos é Derley irá apoiar Alberto Guerra Para a presidência O Derley estava querendo Era a chapa dele no conselho Hoje, no momento, ele queria o conselho Para a presidência Bem provável que apoiem o Guerra E irão juntos Fechar aí Essas duas chapas Para a candidatura De Alberto Guerra para a presidência Para ser a oposição De O Dorico Romã Que está com o apoio aí Das torcidas organizadas Que é o Futebol e Torcida Juntos, né Que já diz o nome da chapa Beleza? Então, deve ser entre os dois Entre O Dorico Romã E Alberto Guerra Eu vou fazer uma enquete Lá no meu Instagram Peço que todo mundo vá lá Para votar Se vocês votariam em Alberto Guerra Ou O Dorico Romã Para ser presidente do Grêmio Hoje Beleza? Arroba MarlonNTG Vai lá no meu Instagram Corre Vai lá no Story E vota Que eu quero saber Muito aí A opinião de vocês Beleza, gurizada? Um forte abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau Tchau